Solidão Terei que conseguir um amor Solidão Tem sido a minha guarida Solidão Preciso me libertar E ter também nesta vida Um alguém para amar Penso em amor Amar alguém eu espero Sentir o seu calor É isso que mais eu quero Solidão Tem sido a minha guarida Solidão Preciso me libertar E ter também nesta vida Um alguém para amar E ter também nesta vida E ter também nesta vida Se a minha guarida E ter também nesta vida E ter também nesta vida E ter também nesta vida Solidão 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 Tem sido a minha guarida Solidão Preciso me libertar Preciso me libertar E ter também nesta vida Nesta vida Um alguém para amar E ter também nesta vida E ter também nesta vida